Vou apresentar aqui o Gordo, o Tessouza, o Lugato, o João, o novo membro aqui, o Rostouza. E aí, estão fazendo esse vídeo aí, vai divulgar o novo membro. Divulgar o Cristécie. Vai do cara! E aí, o Tessouza, o Tessouza. E aí, o Tessouza. E aí, o Tessouza. E aí, o Tessouza. E aí, o Tessouza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.